O advogado é morto a tiros dentro do carro em Goiânia. Ele estava acompanhado da esposa que, por sorte, não foi atingida pelos disparos. Vamos conferir. Tiago Souza Mendes tinha 27 anos e foi assassinado a tiros dentro do carro após sair de um restaurante. Ele estava com a esposa, que foi surpreendida pelos disparos. A mulher nada sofreu. O crime aconteceu sábado à noite na cidade de Jardim, em Goiânia. De acordo com testemunhas, o suspeito chegou em um palio e quente e se aproximou do carro da vítima e efetuou vários disparos. Fugindo em seguida. Tiago era advogado criminalista, deixa dois filhos e, segundo a polícia, tinha passagem por falsidade ideológica. A motivação do homicídio já está sendo investigada pela delegacia que apura esse tipo de crime em Goiânia. E a gente quer saber, sim, agora detalhes dessa investigação com a Polícia Civil, o que se manifestou a OAB, por isso aqui ao vivo, Rosane Ferraz fala com a gente. Boa tarde, Rosane. Ótimo trabalho. Boa tarde, Lucilio. A OAB, em Goiás, divulgou uma nota em que considera as circunstâncias deste crime como indícios de execução, o que choca a advocacia. A OAB informou ainda que acompanha as investigações do assassinato do advogado, afirmou ainda que não pode afirmar que a morte teria relação direta com a atividade profissional de Tiago, e que uma comissão especial foi designada para acompanhar as investigações aqui junto à Polícia Civil. Já a Delegacia de Homicídios informou que 30 policiais estão trabalhando dia e noite para identificar aí o acusado pela morte do advogado. Outra informação também repassada pela Delegacia é que pessoas estão sendo ouvidas e também provas estão sendo levantadas, que inclusive existe uma investigação fora do Estado, mas as informações sobre toda essa investigação da Delegacia de Homicídios só será repassada no momento oportuno para não prejudicar, como eu disse, as investigações. Daqui a pouco volto com outras notícias. Obrigado, viu, Rosane, pelas suas informações. Olha só, gente, esse caso agora está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios aqui de Goiânia. O que teria acontecido com esse advogado? Uma vingança? O crime teria alguma relação com o trabalho dele como advogado? É um trabalho de risco. Ele é um advogado criminalista, lida diariamente com bandidos. Sim, é verdade, faz parte do trabalho dele. Agora, a gente tem que aguardar uma verdadeira força-tarefa foi feita no Estado pela Secretaria de Segurança Pública amparando a Delegacia de Homicídios e investigando o brutal assassinato.